Eu quero ver alguns nascidos, é por isso que eu construí esse pool Então, tipo assim, vamos dar o scan aqui, tá? Com o DS Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa por agora No QR Scanner Beleza, vamos lá Bom, tá aqui, tô gravando aqui a parte Vamos lá, vamos pôr aqui, ó Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Tem que dar o scan primeiro, né? Pegou? Pegou, parece Olha aí, olha como ele vem, hein? Olha o garoto aí Um QR Code especial foi Feito, pá, especial gift Foi entregue Por favor, fale com o Deliver Man do Pikachu Em Pikachu Valley, na Cala, Iceland Onde é? Opa, vocês estão... Opa, opa, opa Tamo aqui, olha só Gravação ali do Tapu Coco Vamos desligar a câmera do DS aqui Vocês fizeram a propaganda pra Aero Ótica Que foi onde eu comprei meu óculos novo Ainda não chegou Cara, a gente tá gravando sempre de noite, né, gente? Porque eu tô gravando sempre, tipo, tá muito, muito tarde aqui Cara, eu tô achando que a altura do jogo tá um pouco alta Bom, onde... A Cala é onde a gente tá, né? Assim, sei lá A gente tá em A Cala E a gente tem que ir aonde mesmo? Pá, não é aqui não Cone, cone Rota 9 Rota 4 Cara, rota 5 Paniola Royal Avenue Rano Rano Beach Cara, falta muito, né? Tipo, a gente colocou o código do Pikachu E o que a gente fez? Nada A gente só perdeu o código do Pikachu Porque não tava na hora de colocar o código Mas mesmo assim a gente colocou Então não esquece de deixar o seu like Logo no começo dessa gameplay Vamos que vamos jogar na nossa historinha Eu vi que vocês falaram que, pô, essa gameplay pode ir por um pouco mais aí Pra perto de uma hora Beleza, vamos tentar fazer gameplays mais longas então Igual foi ontem Vamos lá Ah, o Cucu e a Lilian não surfam não, né? Eles vêm de barquinho, de boa, no ar-condicionado Tá bom Bom, Tio Saihal É isso aí, como é que foi a viagem com o Manta Cara, não foi tão legal assim, né? Ah, não se preocupe, mano É isso aí, cara O Mantine, depois você pode tentar o Mantine de novo Tá bom Ah, Mantine, tipo, cara É muito mais rápido, hein? Que esse barco velho do seu aí, hein, professor? Ah, o professor, bom Tipo, cara Já viu barcos melhores Já viu dias melhores, né? Esse barco Essa coisa velha aí do professor Cucu Ah, então, tipo Até hoje você não achou uma camiseta, hein? Pra colocar debaixo desse Né? Desse jaleco seu, Cucu Chegou a Tia Olivia aí? Ah, bom Eu falei pra você que, tipo Você fica meio estranho com esse negócio e tal É a Lulu Que é a Melo E a Olivia Que eu não sei se é a Olivia mesmo Entendeu no inglês? Não lembro Eu só conheço o nome delas pelo card game Direito Neb, volta pra sacola Não, não precisa disso não, Lily Tá de boa Elas são brother, aparentemente Essa aí tá de parabéns, hein? A primeira A Olivia É a Olivia mesmo Bom, e aí? Bom, eu sou a Olivia E é isso aí Obrigado por terem parado aqui e tal Eu sou a Mello Uma das capitães aqui Ah, bom É isso aí Vocês podem ficar aí De boa Vamos lá Entrega e tal O meu trial Tem uma chance De ingredientes Pra Né? Tem ingredientes muito legais Pra fazer o seu time brilhar O trial dela é um dos mais chatos Na minha opinião Especialmente vocês dois Seus pokémons parecem que estão prontos Pra cozinhar com gás Eu acho que o gás Que ela quis falar Não é o gás de cozinha Tipo, gás de energia Assim, tipo Rá! Vamos lá! Uh! Só que, sei lá, né? Bom, e aí? Qual que é o plano agora? Bom, essas crianças Querem e vieram aqui Pra fazer o Island Challenge Bom, eu imagino que sim Então, beleza Bom, criançada Partiu aí na ilha Sejam felizes Vai, faz as batalhas Que vocês tiver que fazer Participa dos triais E eu vou ficar aqui esperando Pra ver o que vocês conseguem Viu? Então bora, Mello Sim, senhorita Tia Olivia Chefe de todas Tchauzinho pra vocês Tchau especial pra Lilia Rolou um crush aí Que eu vi Galera, o jogo Às vezes Tá muito quadradão Na tela de vocês Porque eu coloquei Pra ficar sem filtro Eu vi algumas reviews Que é melhor jogar O jogo sem filtro Na tela do DS É perfeito Aqui, ó O gráfico do jogo É perfeitão Mas quando vai Pro computador Como dá uma aumentada Eu acho que Tipo Distorce, né? Obviamente É tipo jogar um jogo Super Nintendo Numa televisão de LCD Plasma LED Sei lá Então é um negócio Que rola mesmo Então Não achem que o gráfico Do jogo é tão assim Não, a gente só tá vendo Ele num negócio maior Tem gente que ainda Põe na tela inteira Do YouTube Não põe esse layout Em nada aí O que vocês acham? Vocês acham que é melhor Não ter a facecam? Vocês acham que é melhor Não ter a telinha Debaixo do DS? Ter só a tela do jogo Inteira? É bom pra tomar flag Da Pokémon e tal Nesses negocinhos História assim Mas não sei Eu gosto das informações Da pele, entendeu? Porque às vezes O cara chega num episódio No meio do nada E ele tem meio que O que fazer, sabe? Cara, o que é essa loja? É aqui que a gente tem que vir? Aparentemente não Cara, tem como eu tirar Uma foto aqui atrás? Esse cara troca o nome Do nickname dos Pokémon? Aí sim Fiquei bonito, hein? Não, não vem falar Que eu não fiquei bonito Que se falar Que eu não fiquei bonito Mentiu Vamos que vamos Toma aqui nada, né? Então tá Toma aqui à toa Isso aí Essa menina vai me dar Um item super supremo? Não? Então tá Toma aqui jogando Velho RPG japonês, né? A gente sai falando Com todo mundo Não lê os diálogos Mas a gente acredita Que uma hora Vai dar alguma coisa Vamos comprar roupa? Vocês estão animados De comprar roupa hoje? Eu acho que eu tô animado De comprar roupa A gente jogou Uma ilha inteira Com a roupa básica Ela tá falando Dos tapos Bom, vamos lá Vem comigo Depois visitar as ruínas Porque é um negócio Mais próximo ali É perto do Tidesong Hotel Se você decidir Pra ir, beleza? Então eu vou ficar Esperando lá Olha aí Esse hotel foi uma Das primeiras coisas Que saiu de Pokémon Sun and Moon Beleza É nessa construção Ali atrás Beleza? Vou estar ali por perto É isso aí Entra aí na sacola Ele não curte não Vocês viram que É meio que um maus tratos Aí ele fica meio putaço De ter que entrar na sacola Agora o Cosmog Já tá mais de boa Mas ele não gosta Por quê? Porque não faz muito sentido E essa sacola dela Nem tem muito Furo e tal Bom, vi que tem Grupo de pessoas terríveis Por aí roubando Pokémons Um grupo chamado Team School Toma cuidado, hein? Que eu fiquei sabendo Que esses vilões Estão por aí Tudo bem, tio Sam? Vamos comprar roupa Que é isso que a gente faz A gente fala direto Com a tia no caixa, né? Vamos comprar Já começou? Já, né? A camiseta Com a pokebola Tá Calma aí Deixa eu virar aqui Cara, e esse round Dark Tank? Que horrível essa Uma polo Uma polo com estrelas Uma polo com estrelas Caramba, tem como ficar feio Nesse jogo, né? Caramba, tem como ficar feio Demais nesse jogo Meu Deus Cara, vamos comprar Essa polo rosa De estrelinha Que ela tá Fera do baile Vamos pra calça Caramba Que calça bonita, mano Só que ela custa Doze mil Mas vamos lá Se a gente não achar Nenhuma melhor Vai ser ela mesmo Cara, aquela calça amarela Lá também Tava da hora, hein? Não, velho É essa, cara É a da Cargo Que roupa bonita A gente tá ficando Mais bonito, não tá? Não tem meia Disponível nesse momento Vamos ver o sapatinho Aquele sapatinho verde Kiwi ali Foi da hora, hein? Penny Leifers 14 mil Não temos grana Pra comprar ele A gente não tem grana Pra comprar esses sapatos Aqui, então Nem vou ver Ah Nylon backpack Cadê? É diferente? Chapéu Mas o chapéu Tá bonito Cara Cara, tá muito ruim, né? Isso que a gente tá fazendo aqui A gente tá estragando tudo Óculos? Óculos sim Óculos é um negócio da hora Vamos investir em óculos Cara, tem que ser um óculos bem brega, né, velho? Tem que ser esse rosa, será? Cara, eu acho que pode ser o amarelo, hein? O amarelo tá sensacionalmente ruim Vamos com esse amarelo aí Que ele ficou horrível Bora que bora Vai Vamos colocar todas as coisas Agora, gente Os bichos vão morrer Porque a gente não tem dinheiro Pra comprar revive A gente não tem dinheiro Pra comprar poção Porém, nós estamos Muito mais bonitos O que é uma coisa Muito boa, entendeu? É muito melhor, cara É bem mais legal Aquele cara ali Não vai deixar a gente passar Já tô ligado Manjando esses negócios Isso aqui é aquela galera Que fazia o negócio Dos iGuard Só que nesse jogo Parece que tiraram Esse trem dos iGuard, né? Em vez de pegar as células Dos iGuard A gente pega adesivo Picharam esse hotel aí, hein? Com os negócios Com o Ishu Asha ali no fundo É Brookshigs Antes não tinha isso aí não Eu acho Eu sou o Dexio E eu sou a Sina Um lindo nome Pra uma linda moça Da hora pra vocês Esse óculos escuro de noite Eu não sei se tá muito certo não Mas assim Não tem problema, tá? Por mim tá tudo bem Mas não sei se tá certo Bom, os tradicionais A fio das ilhas E aí, tudo mais Vamos que vamos Eu tenho uma ideia Você e o Dex Deveriam batalhar Por que eu deveria Fazer isso, cara? Tipo... Você quer que teste Cara, tá tudo bem pra você? Eu vou testar minhas habilidades E tudo mais Vamos embora Vamos lutar, velho Nós estamos aqui É pra isso mesmo Vamos Todo cachigo é pouco Vamos Olha, a pose do Dex É uma das mais bonitas Até agora, ó Tipo Não vou conseguir Vou ficar meia hora Aqui tentando fazer a pose dele Vou ter que virar com a cadeira Ele tá muito na lateral Mas é bonita Essa pose dele aí, ó Vamos lá Ele mandou um Mr. Mime Jr É tipo Vamos explodir Esse Mr. Mime Jr E aí, Hedwig Vamos que vamos Vamos de... Omnius Wind Porque ele é psíquico E psíquico não gosta de fantasma Porque a fraqueza do Pokémon 6 É baseado Boa Tivemos o up aí Dos status Omnius Wind De novo Agora morre, hein Porque a gente aumentou os status, né? Dessa vez não aumentou Mas a gente já tá bufadão Tamo pomposo Tamo pomposo Espion Vamos de novo, então Caramba Espion é um Pokémon meio fortinho Pra essa altura do campeonato aqui, não é não? Nível 15? Como que os caras tem um Espion nível 15 E eu tenho um Pichu nível 17 Que não quer evoluir? Porque o Dillon agora tá triste, né? Depois que ele morreu e tal Acho que cai... Eu não lembro se cai... Caramba Mas tira muito pouco dano, velho Ô, Hedwig Por que a gente é tão ruim assim? Porque a gente é defensivo, né, velho? A gente tem menos... Mas não é ataque esse ataque Ele é especial ataque Mas é porque a gente é meio retrancudo mesmo, entendeu? A Hedwig é um... Eu acho que o inicial mais difícil, cara De jogar É a Coruja A Coruja Ela é mais complexa, entendeu? Ela é mais... Foresight Eu não lembro o que é Foresight Foresight é aquele golpe Que a gente acerta 100% Não, é o que deixa... Não, não quero aprender isso, não Não, não tem os golpes antigos aí Inclusive, não foi isso que a gente aprendeu? O Wobbler's Lelf fez a mesma coisa? O Dillon quer aprender Thunder Wave Eu acho da hora, Thunder Wave É o melhor lugar do Sweet Keys aqui? Causa confusão Charming Ah, baixar, baixar Vamos pro Paraconfusion, né, cara? Vamos paralisar e vamos deixar confuso Paraconfusion Tipo, considerado uma das piores combinações aí De status e condições especiais Se tem de baixar o ataque, tanto faz Ele é muito descartável O Dillon Ó, ganhamos um Full Restore É um item meio High Level, né? Pra altura do jogo que a gente tá aqui Putz, cura a vida inteira e cura todas as condições especiais Pra altura do jogo que a gente tá É meio High Level Vamos que vamos aqui Essa daqui é a tal da Rota 4, parece? Será que a gente consegue fazer umas lutas com o Dillon? Porque eu queria muito que o Dillon evoluísse, entendeu? A gente podia estar nessa quest juntos aí, ó Todos juntos Pela evolução do Dillon A gente vai enfrentar o cara aí do trenzinho É um cara do trem? Não, né? É um cara do hotel, né? Tipo, é um cara do hotel É uma Fomentis Tá? Não vai dar pro Dillon essa luta Eu não sei porque meus Pokémon estão entrando na luta e estão tremendo Vocês perceberam que eles estão dando uma tremida? É porque eles estão mais ou menos felizes? Como é que é? Tipo Ó, vamos ver se ele vai fazer Não, ele não fez Ó, vamos tomar um ataque super efetivo aí Pra ficar esperto Mas agora com o Fire Fang Acho que a gente consegue levar em um hit Vraulio Boa Vamos lá O Dillon ficando feliz Da hora Vamos que vamos Aqui tem item Eu não sei porque a gente tá andando de jeito não Na florestinha, viu? Sinceramente Eevee Opa Cara, Eevee era uma captura legal, né? Leirão Será que era massa a gente ter um Sylveon? Eu não sei como é que faz pra ter um Sylveon aqui Cara, Sylveon macho? Pode ser, né? Qual o problema de ter um Sylveon macho? Cara, vamos que vamos Vai, vamos Vamos começar bem, então Vai, Thunder Wave Dillon, você consegue fazer essa captura pra nós? Desse Eevee? Eu acho que a gente não tem que ter um Eevee na equipe A gente pode dar esse Eevee na troca No Wondertrade Pode ser a boa Choque do Trovão, meu amigo Boa, garoto Paralisou o Eevee ali Tá de boa É nóis Thunder Shock de novo Cara, o Dillon é muito maduro, velho Olha essa luta que ele tá tendo Uma luta super técnica Que rapaz Que homem Que Pokémon Nossa, o time inteiro é macho, né? A gente não tem nenhuma fêmea ainda É meio triste isso Se eu vou tentar pegar essa Lasley A sua Lasley vai ter que ser fêmea, né? Tipo, não existe ela masculina É, falei certo? Não tem macho, né? Beleza, não gritou Cara, vamos lá pras nossas Pokébolas Que podem ser Nada Great Ball, né? Vraulio Vai Vai ficar Ó Parou Segurou o B Um Dois Deu errado Mas acontece Por que, Tio Sam? O B adianta alguma coisa? Obviamente que não Mas Quando o avião tá caindo Todo mundo ora, né, velho? Tipo, a gente sempre tem Nossa superstição aqui, ó Também tem onde ficar apertando o B, ó Vai apertando o B, ó Capturou Teria capturado se eu não tivesse ficado Apertando o B? Provavelmente Mas eu acredito que só capturou Porque eu fiquei apertando o B Então Nada Nada vai me tirar disso Às vezes a gente nem precisa ter um Silvion, não, tá? Às vezes A gente pode ter um E.V. Do tipo que a gente precisa Por exemplo É um fogo A gente pode ter um Flerion É um elétrico A gente pode ter um Jout, mas A gente não vai precisar de um elétrico, não. A gente talvez precise do água, né? Água talvez seria uma boa. Cara, quer dar um nome? Sim. Qual o nome mesmo, hein? Rogério. Rogério é um bom nome. Cara, tem como pôr acento aqui, será? Tem acento? Tipo símbolos? Não? Acento. Não tem acento aqui. Rogério, tem sim. Vamos com o Rogério, então. Não! Não! Não, fiz errado. A gente volta lá naquele cara que põe o nome lá. É Rogério, viu o nome dele. Tá errado, não é esse aí, não. Já chama Great Ball que a gente gastou. Obviamente aqui ia ter um item. Não ia ter esse camisinho pra essa pedra sem nada, sem Pokébola. Tem essa tia fazendeira aqui, que vem em Full Art na Lendas Luminescentes. Tem esse showzinho que também quer lutar. Ele já virou griladaço. Vamos que vamos. Vamos. Oh, ele é turistão, hein? É o Scott. O Scott tem um Ratatá que não é de Alola? Pode isso, Brasil. Bom. Vamos de Nash Plot. Vai. Vamos de Nash Plot pra ver quanto que a gente tá tomando de dano desse Ratatá e se a gente consegue ficar aqui. Tomamos um Pursuit aqui. Ah, não. Deu Critical. Não, arrancou, arrancou. Simpático. Vamos ver se em dois Thundershock a gente tá conseguindo levar o Ratatá. Se for, dá pra lutar. Tamo conseguindo. Beleza. Show de bola. Dilon segura a onda aí. Paralisou o Ratatá. Beleza. Tá suave. Vamos que vamos. Dilon tá farmando a sua experiência aí. Tá indo bem. Rock e Rock foi pro 19. A gente tá com o XP Share ligado, né? Não sei se deveria, mas estamos. Aquele lugar do Oricório lá, acho que a gente devia ter pegado aquele lugar pra farmar, hein? Cês viram que tava dando 500 e tanta experiência? Opa, é aqui, hein? Não é aqui? É aqui que pega o Pikachu. Olha o tanto de Pikachu. É muito aqui. Pikachu Valley. É aqui e a gente vai pegar ali, ó. Com aquele cara ali, ó. Pikachu! Oh! Que fofo. Bem-vindo ao Pikachu Valley. É aqui que os Pikachu... Bom, beleza. Tipo, cê pode pegar o seu... Pra... Um tema... Ganhei um frame do Pikachu pra decorar minhas fotos, por ter visitado aqui. Parece que é um lugar meio... Tem como brincar com todos esses Pikachus? Parece que tem. Oh! Que fofo! Não, mas não vamos brincar mais, não. A menina ficou rindo ali de mim, brincando com o Pikachu. Cara, vamos lá. Eu tô pronto. São cinco questões no total, hein? Vamos lá. Número um. Qual a parte do Pikachu que você pode falar se ele é macho ou fêmea? É o rabo. Tail. Qual parte em particular os Pikachus checker... Cheeks, Callag? Cara, eu não sei o que é isso. Eu não sei nem o que é Cheeks. Cara, vamos colocar Electric Sex. Sei lá. O que você precisa pra evoluir um Pikachu pra... Raiochu. Pedra do Trovão. Um Shiny Pikachu. Como é um Shiny Pikachu diferente das outras espécies? A coloração dele é mais... Cara, o corpo dele é branco? Tipo, não. Ele é mais escuro. O Pikachu pode evoluir. Tipo, tá certo. Pra Pichu, mas... Quem foi a primeira pessoa que descobriu a existência do Pichu? Foi o Professor Helmy. Acertei a 5 de 5. Caramba, aquela eu chutei muito o elétrico. As outras eu sabia que eu tinha acertado. Eu sou o mestre do Pikachu. É a primeira vez que alguém acerta tudo. Olha só, ganhamos uma camisa do Pikachu e um chapéu do Pikachu. Agora a gente é um fanboy. Pika, pika. A gente vai causando aqui, farmando aqui os Pikachu. Pika, pika. Agora a gente não quer fazer mais. Beleza. Bom, você é o Tio Sam? Então beleza. Recebemos o Pikachu. Pronto. Ganhamos o Pikachu. Dois Pokémon aí no episódio de hoje. Oh! E ele ficou registrado com o boné do Ash, hein? Beleza. Ele simplesmente entra na nossa party. Cara, e aí? Ficou por isso mesmo? Caramba, ele vem no nível 21. Olha que fofo. Ele tem Iron Tail, Thunder Kick Attack, Thunderbolt. Putz, é muito melhor do que o Dillon, né? Pika, pika, pika. A gente não tem a pedra do... Será que ele evolui? Se a gente dá uma Thunder Stone? Esse Pikachu do Ash? Pikachu. Parece que tinha um Pikachu na porta. Tem sempre um Pikachu na porta. E a gente nunca pode entrar dentro do ônibus. Tá bom, entendi. Oh, tem um item aqui. Magnético. Beleza. Então vamos embora. Não sei se colocaram essa parte no jogo exatamente só pra fazer isso. Se colocaram, parabéns aí pra quem fez. É um fanservice, né? É um fanservice. Pra mim é meio que tanto faz. Mas pra muita gente pode ser que seja gratificante aí. Fica feliz de ver o Pikachu. Cara, vamos de Nashplot? Não dá Nashplot, né, cara? Vamos de nada, velho. Vamos mandar o Pikachu. Vamos lá. Pikachu! Vai que é sua! Tafarel! A gente não consegue pôr o nome no Pikachu porque é o Pikachu do Ash. Vai, o Pikachu! Vai, o Pikachu! Ai! Doeu, hein? Bom, vamos de Thunder, cara. Tipo, parece que tá muito longe da gente poder usar um golpe como esse. Então vamos usar agora, velho. É 70% acertar, mas vamos ver se acerta. Desviou. É foda acertar um Trovão. Tipo, num céu nublado desse aí, sem chuva nem nada. Agora foi, hein? Nossa, é muito foda, hein? É muito massa. Bom, foi da hora. Beleza, a tia não sabe se luta, se tira uma selfie da derrota dela. Vamos que vamos. Bom, a gente chegou na fazendinha aqui. Eu não sei se a fazendinha era o lugar que a gente deveria estar mesmo. A gente tem o Raul. O Raul não quer lutar agora, né? Raul, você sabe que meus bichos estão. Bom, eu tava aqui batalhando em Paniola e tal. Tipo, com... Beleza, vamos lá. Vai ser legal. Com os cowboy por aí. Foi muito doido. Eu treinei pra caramba. Ele curou. Ah, ele quer ter uma racha aqui, mas beleza. Pelo menos ele me curou antes. Ele mandou bem. De boa, Raul. Você curou antes, é da hora. Quando cura, é simpático. Como que ele ganhou o relógio do Ben 10 também? Ele ganhou porque o vô dele é o cara do Raul ou ele ganhou porque ele é um treinador de bom coração, assim como eu? Cara, minha roupa tá muito bonita. Sério. Se alguém falar que não tá, mentiu. Nasciplot. Vamos tentar dar stall aqui primeiro, né? Ó, a gente ataca primeiro, que a foca lenta aí... Nossa, o Dillon não vai sobreviver a esse Z-Move nunca. Nossa, tomamos um Z-Move na cara, velho. Nossa, vai baixar muito a felicidade dele. Amém. Explodiu o Dillon, velho. Não vou nem esperar que ele fique vivo disso. Que mito esse Dillon. Nossa, mitou muito. Cara, agora ele merece até um itemzinho, hein? Vamos de superpoção, vai. Hoje ele tá merecendo. Hoje ele pode. Ele segurou o Z-Move no braço, assim, ó. Falou... Ah, Brioni! Vai, pra lá. A Brioni, que pra quem não sabe... É aquela personagem do Game of Thrones. A Nantilsson, você falou isso mesmo? Falei, cara. Pior que falei. Vamos tentar dar outro Nasciplot? A gente foi meio arrogante? Foi. Mas eu quero o Dillon firme aqui. Pound. Vai arrancar menos o Pound. Ou não, né? Cara, é o seguinte. Se o Thundershock não matar, ferrou. Ferrou. Cara, depois de dois... Depois de dois... Nasciplot, a gente arrancou metade da vida dessa Brioni. É absurdo isso. Na minha opinião, é absurdo. Ah, velho. O Dillon agora tá o bicho mais depressivo do mundo, né, velho? A gente deixou ele morrer. Cachão! Vamos de Thunderbolt, né? Porque o Thunderbolt é garantido. A gente também não conhece o Thunderbolt. Olha aí. Foda. O Rojet. Ganhou uns rolês ali, ó. Noibete. Noibete não foi uma opção muito boa não, hein, Raul? Será? A gente vai descobrir agora se esse bicho é dragão ou não. Se ele for dragão, não vai dar super efetivo. Não deu super efetivo. Ele é dragão. Dragão voador. Oh, esse Pikachu do Ash aqui é muito forte, hein. Não dá pra ficar usando ele, não. Ele é muito forte. A gente devia ter ido de Thunderbolt. Acho que não, né? Olha lá. Foi melhor do que o Kick Attack. Acho que agora a gente pode tentar dar um Iron Tail. Vai dar. It's not very effective. Mas eu acho que tem força suficiente no golpe. Pra... É, pra levar. Cara, ele vai mandar um Eevee. Ele tem um Eevee ainda. Essa evolução do Eevee dele eu acho que muda, né? De acordo com o nosso inicial. Não é sempre a mesma, não. Eu acho que dependendo do inicial que a gente pega, ele evolui pra uma coisa diferente. Acho. Não tenho certeza. Nossa, o Pikachu é muito forte, cara. Esse Pikachu do Ash é muito forte. Aqui nesse comecinho de jogo não dá pra usar ele assim, não. Cara, o Roget já tá prendendo ataque novo, velho. Que loucura. Vamos tentar dar um Undertrade aqui no meio desse episódio? Pra gente mandar o Roget já embora? A gente ganhou do Raul. Da hora a vida, Raul. Foi bom, foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Beleza, gente. A gente ganhou um Jitter Hit, que eu acho que é um item muito ruim. Um Jitter Hit pode ajudar você a... A dar um Critical Hit. Beleza. Ele foi ali pro rumo do Paniola Ranch. Cara, onde é o tal do... Onde é a troca? É no Festival Plaza? Vamos pro Festival Plaza. Eu não sei se é aqui não, mas... Beleza, bem-vindo ao Festival Plaza, que é tipo o castelo da Cinderela, da Disney. Eu sou o Sófocles. As pessoas vão vir aqui pra jogar e tudo mais. Tá, eu tenho que responder sim. Se eu não responder sim, ele não deixa a gente continuar. Tá, vamos conversar com esse brother. Beleza. Ganhamos dois FCs. Era isso. Putz, tá bonito hein esses negócios aqui. Esse negócio do Drifloom aqui. Ficou bonitão essa casinha do fantasma. Tá meio assustador aqui. Uma pegada meio sombria, o meu Festival Plaza. Mas eu achei massa. Achei da hora. Bom, beleza. O Festival Coins serve pra gente ir upando aqui o negócio. A gente troca pelos itens e tudo mais. Tem uma casa mal-assombrada. Tem um lugar que vende comida. Tem uma loteria. Beleza, duas pessoas surgiram do além. Tem que falar com todas, né? Imagino eu. Pior que eu não lembro se a gente tá no lugar certo, viu? Eu não sei se a gente tá no lugar certo pra fazer a Wonder Trade. Aí, upamos. Uhul! Parece que o Suffolk está muito feliz ali, ó. Parece que vai ter um tal do Big Dreams aí. Beleza, ganhou mais um espaço. Parece que quando vai upando a gente pode ir trocando essas casinhas. Porque a gente troca por uns itens ou outros. Mas não sei se é item exclusivo e item muito legal, não. Bom, parece que a gente pode usar a internet agora. Aí, ó. Agora tem um menuzinho embaixo, ó, da tela. Posso brincar? Não? Ainda não? Beleza? Bom, aqui é onde a gente faz os eventos mundiais, né? Junta, tudo mais. Faz o Game Sync lá no site da Pokémon.com. Mostra que a gente comprou o joguinho original. E aqueles engenheiros ali, a gente pode ir mudando as coisas que a gente quiser. Bom, vamos lá. Trade. Wonder Trade. Preciso conectar a internet pra fazer isso. Beleza, conecta aí. Tá de boa. A gente tem o joguinho original, 3DS original. A gente tá fazendo nada de legal por aqui. Então tá suave. Vamos ver se hoje é o nosso dia de sorte na Wonder Trade, hein? Que tipo de Pokémon será que a gente tem que ficar? A gente tem que determinar quantas vezes que a gente vai ficar trocando aqui. Até se cair uma coisa que a gente pode considerar que vai ficar. É a primeira vez que eu conecto, eu acho, o jogo na internet. Então, talvez demore um pouco mais. Bom, tem uma missão global acontecendo agora. Cara, vamos lá. Vamos trocar o Roger. Cara, eu tô trocando um Eevee, hein? Nem é ruim o Eevee. Nem é ruim, hein? Mandei. Procurando por um parceiro de troca. Lumos! Hadouken! Ha! Cara, vamos lá, hein? Ó, abei dos Estados Unidos. Nova Jersey. Cara, ela tá falando que vai encontrar um Pokémon Shine. Ela tá na busca por um Pokémon Shine. Vamos ver o que será, hein? Foi, Eevee. Tchau, Roger. Partiu. Vai com Deus. É uma Pokébola normal e é um Cotonee. Não, Cotonee não, né? Muito comum, vai. Não, não. A gente não vai ter um Wism Scott, não. E ele é de uma raça asiática aí, né? A gente vai guardando, né? Espaço da Pokédex. É o melhor de tudo. Tipo, a gente não capturou, mas a gente vai trocando. Bom, eu acho que merece uma Wondertrade de novo, né? Vamos lá. Porque, tipo, Cotonee não. Eu saí da Wondertrade? Saí. Vamos lá, Cotonee. Vamos que vamos. Ela era Prankster. Mais uma. Eu acredito que vai cair uma coisa decente aqui pra nós. Sei lá, tipo o Mewtwo. Vai cair o Mewtwo sim, Tiosan. Ou aquele lendário novo, que eu não sei o nome dele, que é amarelinho lá. A gente vai chegar nele ainda, eu acho. Eu quero capturá-lo, né, pelo menos. Vamos lá. Tchau. Pink. Nome estranho asiático. Vai com Deus, Cotonee. Pokébola. Wingu. É, o Wingu é um bicho que a gente poderia capturar normalmente, né? Facilmente. Então, tipo, eu acho que não é a boa. Vamos. Vamos ter fé aqui, vai. Vamos tentar mais uma. Beleza, vai ser o Max, então, do Reino Unido. Será que o Max jogou o International lá? A versão europeia lá, no último final de semana? Estava lá na turminha do BGC. Mandamos um Wingu e a gente tá recebendo um... Ah, da hora? Putz, Anorith já é mais simpático, hein? Sei lá, a gente pode ter um Armaldo. É muito ruim. É ruim. É péssimo, mas... Sei lá. O problema é que ele tem o nome de, tipo... Compla Flango. Compla, Compla. É o nome dele. Desse Anorith. Ah, não sei agora se a gente tem que mandar embora esse Anorith, hein? Anorith pareceu mó bom, hein? Qual que é o nível dele? Ele tá no 20. Cara, vamos guardar esse Anorith. A gente não vai usá-lo, mas vamos guardá-lo. Vamos guardá-lo. Parece ser mais simpático. A gente encerra aqui o nosso Wonder Trade hoje. Vamos partir. Vamos voltar pra nosso Mild História. Pronto. Olha só, uma adesivinha aqui. Tem uns Teams Cool aqui, roubando um VUP que já lula. Até eu quero. A gente vai lutar ou não? Ah, eles me dão a opção. Tipo, você tá pronto pra lutar? Aí, beleza. Se você estiver pronto pra lutar, você pode clicar de novo e você conversa e luta. Devo ganhar um item da mocinha ali, né? Eu acho que é isso no máximo, viu? Estamos aí com o Dillon. Aqui a gente pode ir de Rock Rock, né, cara? Um monte de Rock Rock. Rolou um Focus Energy aí. Vamos de Fire Fang mesmo. O Bite, ele é do tipo noturno também, né? Esse Ratatá. Então, dá um dano. Vixe, queimou, queimou. Que pena. Vai arrancar nada. Quando queima, baixa o status do ataque, né, do Pokémon. O Pokémon, quando tá queimado, ele perde um pouco de força. Ele fica meio chateadinho ali, né? Ok. Cara, esse Pikachu tá evoluindo demais. Esse Pikachu não é pra estar com a gente. Tem que dar um jeito com esse Pikachu aí. Entrei na frente, defendi o Vulpix e tal. Eles foram embora, beleza? Agora a tia vai virar pra mim e falar Muito obrigado por você ter me ajudado. Toma aqui essa Autumn Berry. Fofo você. Ah, ele nem é seu, tia. Bom, tia, o que é que você tá fazendo com esse Vulpix, hein? Ele foi embora e não quis conversar com a senhorita. Tá meio errado isso aí, hein? Vamos depositar essa galera? A galera que não era pra estar aqui? Pra gente não ficar tão forte. Vamos pôr aí o Pikachu. Vamos! É lá no meio da floresta, né? Ali é a parte da história. Vamos seguindo, então. Tá aí o cafezinho. PNAP. Vamos lá. Gastando meu dinheiro inteiro. Cara, eu vim aqui sempre pra ganhar Harikand. Se tem alguma coisa que eu posso fazer pra ganhar um Harikand... Eu queria ganhar um Harikand, mas parece que não é sempre, né? E parece que eu faço isso meio errado. Então fica mais complicado ainda. Mas tá bom. Ganhei uns Pokébins. E é nóis. Eu acho que eu devo ter uns chocolates aqui, né? Umas coisas pra... Umas coisas pra... Pra ganhar mais felicidade aí nesse rolê. Cara, esse cara aqui não luta não, mas a tia velha luta. A gente tem que resolver o rolê da fazenda. Vamos resolver o rolê da fazenda, que aí depois a gente pode ir ali e subir, quem sabe, pro próximo episódio a gente fazer um trial. A Madame Elizabeth. A Madame Elizabeth, ela tem um Carbink, e um Carbink é um bicho aqui. Ela tem uma Luxury Ball. Uou, que rica! Bom... Quanto Carbink, cara? Quanto Carbink a gente vai de... É um Hedrick. É um Hedrick. É um Fada, mas... Beleza. Com a ciência. Sharpen? Ataque Rose. E só? É tipo um Swords Dance pior. É um Swords Dance pra quem não consegue segurar uma espada. Tipo, aumenta o ataque só uma vez. Não aumenta duas vezes. Sharpen? Eu não conheci esse golpe. Meio feia a animação dele também, mas tudo bem. Dillon 19. Dillon podia evoluir, né? Dillon, evolui aí pra nós. Dillon tá triste, cara. Dillon tá triste com o nosso posicionamento aqui nessa gameplay. O Dillon é um bicho infeliz. Ele vai chegar no nível 30 sem ter evoluído. Porque nós não temos capacidade de torná-lo feliz. Um Pokémon feliz. Bom, a Miltank foi pra lixa. Uma Mellow. Eu acho que aqui tá rolando uma Miltank que separou de um Taurus. Obrigado por parar por aqui. Bom, o Momo Milk de Paniola Ranch é o melhor de todos, sabe? Ele é o mais rico e mais cremoso. E quando você usa em algumas coisas, putz, o gosto é indescritível, velho. É sensacional. Melhor leite do mundo, Pokémon. Mas por tudo isso, cara, eu tive sorte de ver você passando por aqui, correndo por aqui. Eu preciso de um pequeno favor. Ela me deu, colocou aqui na minha montaria o Stoutland. O Stoutland pode cheirar itens, cara. Então, tipo, mesmo que eles estejam muito sujos e tudo mais. Então quando você estiver montado no Stoutland, pressione B. E aí você vai conseguir achar os itens. Ah, eu vou voltar lá pra Rota 5 e eu te espero lá no Brooklyn Hill. A minha amiga Lana vai falar oi por mim e tipo, e ela quer ver você. Bom, a Lana, então, na verdade, é o próximo trial nosso, é o da Lana. Vamos achar os itens aqui, vai. Ó, aqui parece que tem um item. Achamos um Repel. Cara, olha o tamanho do bigode desse Pokémon. Tá aqui nessa direção. Achamos. Tem mais algum, será? Por aqui parece que tem. Achamos um Lumo Milk. Que foi da hora, hein. Cara, como é que pega aquele adesivo ali, hein? Pra pegar aquele adesivo, eu acho que o Stout não pode estar aqui, ó. Porque parece que é o único jeito de entrar ali naquela... O Stout está meio nervoso aqui. Chegou o fazendeiro pra falar sobre isso. Normalmente ele é um Pokémon muito espiritual e tudo mais. Ele fica de boa, mas tipo, não é muito surpresa considerando que aqui, nesse rancho e tudo mais... Bom, ele pode ser um Pokémon, né, montaria e tal, mas parece que ele tá estressado. Ele tá estressado, cara, esse daí. The Mistress. Eu não sei o que é uma mistress. Ah, a namorada dele, né? The Mistress of Faniola Ranch, of course. Ela é a única que pode, tipo, deixar o Tauro de boa, sabe? A fêmea dele. E nesse momento a gente tá chamando ela de mistress. Tá na hora de a gente chamar a mistress. Que é... A Miltank. Mumu. Olha a história que a gente tá resolvendo nesse jogo, cara. Que coisa incrível. Que coisa tocante. É isso que a família gosta. Eles falaram mumu pra um, o outro falou... Dizem que quanto mais forte é um Tauro, mais difícil ele é de ser controlado. Bom, parece que o Tauro tá precisando de uma batalha pra se desestressar. Pode batalhar com o Tauro, posso. Vou mandar o Dilon já. Dilon segura a onda do Taurus aí. Fácil. O Dilon, acho que o Taurus sempre fica a 15 centímetros de distância do Dilon. O Dilon já morre. Na porrada. Essa tremedinha que ele acabou de dar aí, viu, gente? É isso aí que eu tô perguntando. Ele acabou de dar tremedinha agora que eu vi que vocês viram. Vamos mandar o Hockey Hockey. Ataque de chifre. Suave na nave. Seguramos bem. Vamos de Rock Troll. Ele veio de Rage. Ficou putaço. Cara, a gente bateu e a raiva dele subiu. Tá, vamos de Bite, então. Sempre que a gente bater, a raiva dele vai subindo. Ele tá ficando muito putaço. Vamos de Fire Fang. Vai que a gente consegue pôr ele pra queimar. Dá uma sorte de novo, que a gente deu aquela vez. Aí abaixa o ataque dele muito. Só que não. Nossa, ele vai explodir alguém, mano. Nossa, é. Não tinha o que fazer, cara. Agora é a Hedwig, né? Hedwig toma conta. Aqui não dá pro Dilon essa. O Dilon é muito fraco na defesa. Muito singela, né? É um bebê. É um bebê. É o nosso bebê. Taque de chifre. Nossa, ele tá muito forte, cara, o Taurus. Meu Deus. Ainda bem que a gente levou ele agora. Porque eu acho que era a última oportunidade nossa de levar esse Taurus. Ainda bem que a gente conseguiu levar ele agora. Beleza. Parece que agora tá todo mundo bem. Tá todo mundo em paz. Todo mundo tranquilo. Resolveu mais um problema aí, né? Casos de família aqui no Pokémon. Ultrasun. A gente ganhou Scope Lens, que é um item... É interessantinho, vai, Scope Lens. Aqui o Taurus continua aqui, mas agora a gente consegue entrar. O Taurus chegou um pouquinho pro lado. Se a gente tivesse um Surf, dava pra ir pra lá. Ah, tá falando que eu posso pegar ele com uma vara de pescar, hein? Mas eu não tenho vara de pescar ainda. É, uma hora a gente pega essa vara de pescar. Ainda não temos. Vamos embora que é o que sobrou pra hoje. Achamos batalhas. Será que é um Pokémon capturável? Mareeep. Será que a gente precisa do Manfaros? Achei sagaz, hein? A ovelhinha na fazenda aqui foi da hora aí, ó. Parabéns aos envolvidos que colocaram ela aqui como opção de captura. A gente conseguiu fugir de forma segura. Adesivinho pegado. Aqui a gente tem que passar pela rampa e tal. Mó rolê. E o Repel, Taurusan? O Repel tinha que estar bombando, hein, né? No Pop a gente tá vendo vários Pokémons pela primeira vez, por isso que tá tendo esse registro aí na Pokédex. Quando a gente tá lutando contra um Pokémon e vê ele pela primeira vez, a Pokédex não faz isso. Mas quando ele é selvagem, a Pokédex sempre faz essa animação aí, tá? Cara, cadê o meu Repel? Eu preciso de um Repel. Aquele cara ali, ele quer lutar, entendeu? Mas eu não sei se a gente quer lutar com ele, não. Porque a gente tá numa situação meio... A Hedwig tem 7 de vida, né, cara? Eu acho. Tem um Pokémon. Que Pokémon seria esse? Nossa, Mudbray. Impossível. Esquece. Jilon, será que você fica vivo um turno? O turno pra gente curar a... A Hedwig? Bulldoze, cara. Não foi hoje, né? Não foi hoje que o Jilon ficou vivo. Desculpa. É, ele nunca mais vai evoluir. A gente hoje chegou a essa conclusão, a gente vai chegar na liga Pokémon com o Pichu. Depois de hoje, hoje a gente acabou com toda a alegria desse pequeno rapaz aí, ó. Tudo pra fazer uma luta com esse fazendeiro. Que nem precisava fazer essa luta, mas a gente veio aqui e fez. Ficou triste, né, o cara? Ficou triste, né, o cara? Você viu? Ele ficou meio olhando pro lado ali e ficou meio deprê. Fiquei chateado de ter ganhado ele. Ficou muito chateado. Bom, aqui é onde põe os Pokémon pra cruzar, tá? Nesse jogo. Esse cara quer fazer lutas, então vamos lutar. Nesse momento a gente só tem a Hedwig, então... Hedwig, passa por cima deles, velho. Vamos que vamos. Luxury Ball, rico também. Outro rico. Save-O-Eye. É um dos Pokémons que não tem fraqueza, cara. Tipo, na verdade é um Espiritomb, né? Save-O-Eye também tem uma pegada assim, eu acho, cara. Então, não tem muito o que fazer não, velho. Ele protegeu ali, beleza? Com o Detect ali, né? Onde Razor Leaf. Vraulio. Beleza, metade... Quando arranca metade da vida, tá ótimo. Pensei numa cena dramática aqui do anime. O cara tem um Dartrix, o outro chega cortando assim, igual ele tá cortando, e já pensou cortar a franja do Dartrix? O Dartrix fica com uma franja retinha... Opa, sem tirar o óculos, chupa. Fica com uma franja retinha assim, ia ser dramático, né? Porque ele fica muito putaço sem a franja. Cara, a gente tá ganhando 300 de experiência lutando contra Pokémon de treinador. O farm desse jogo chama-se Oricório. Quando você vê um Oricório, meu, pare e suba 5 níveis do seu time enfrentando ele. Não, sem Repel. Esse cara cura os nossos Pokémons? Não. Aqui a gente tem uma luta em dupla, cara. Meu, acho que a gente pode encerrar o episódio aqui, né? Tipo assim, vamos lá, porque a gente tá numa situação meio... Vou ter que voltar, vou ter que curar a galera, e eu não tô conseguindo dar o pirocóptero ou o girocóptero. Aê! Beleza! Galera, muitíssimo obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês estejam gostando da série. Não esquece de colocar no comentário qualquer tipo de ideia aí pra gente ir fazendo por aqui. Eu achei que hoje o melhor era a gente continuar com os nossos três Pokémons aí desde o começo da série. Vamos tentar evoluí-los. Até agora o único que evoluiu foi o Rowlet. Mas a gente vai ter um time. É bom que a gente tá se apegando neles aqui. Tá ficando mais legal. Pelo menos pra mim eu tô gostando bastante, tá? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu demais da conta. Woo! Tchau, tchau!